Oi gente, boletim informativo dessa quarta-feira começando. Boa tarde. A FEVAL está lançando uma especialização em segurança ofensiva e inteligência cibernética. O curso aborda a segurança de dados pessoais e corporativos. As inscrições estão abertas até o dia 5 de abril. Mais detalhes sobre a especialização ou possibilidades de financiamento você encontra pelo e-mail que aparece na sua tela ou pelo telefone 3586-8822. A FEVAL, por meio do Grupo Interno de Gerenciamento Ambiental, é parceira da Associação AMO através da coleta de tampinhas plásticas. Saiba como ajudar. A FEVAL é ponto de coleta de tampinhas plásticas para a Associação de Assistência em Oncopediatria, a AMO. Em 2018, a instituição repassou mais de 400 quilos do material para a entidade. Estão disponíveis aos acadêmicos e comunidade diversos pontos de coleta das tampinhas nos campos 1 e 2 da universidade. Todo o material arrecadado vai ser vendido para a reciclagem e o valor será repassado para a associação. E agora a previsão do tempo para amanhã. O clima deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva principalmente no período da noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima fica em 33 graus. Escolas de Novo Hamburgo recebem, a partir de hoje, a carreta literária. Nossa equipe foi acompanhar a primeira escola a receber esse projeto, a Monteiro Lobato. A carreta literária fez a alegria da garotada na tarde dessa quarta-feira. Com o conceito menu de livro, o projeto visa levar estímulo ao hábito da leitura. 39 escolas do município irão usufruir dos mais de 500 livros disponibilizados pela carreta. O formato de foodtruck busca a experiência de fazer com que as crianças se aproximem dos livros. Eu achei ela divertida. Eu achei bem legal. É que esse livro já tem várias histórias. A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma atividade de conscientização e cuidados com a saúde. O evento vai oferecer testes rápidos e materiais informativos para a comunidade. A ação vai ser realizada amanhã na Praça Punta do Leste, aqui em Novo Hamburgo, das 10 horas da manhã às 4 da tarde. E o boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 5 e meia da tarde no Facebook da TV Fevale e no canal 15 da NET. Boa noite a todos. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.